Eu quis trazer essa forma da gente pensar no chiado, até porque muitas vezes não é que a gente negligencia, a gente deixa de lado o chiado. Ah, compreendeu e entendeu o chiado, mas deixa de explorar, seja deixar ele mais audível no toque, seja utilizando mais o chiado no improviso, aí a gente fica muito preso a essa questão, o chiado é sempre abafado. Não, é possível você utilizar o chiado fora, sem abafar, sem fechar, sem encostar a cabaça. Entender que o chiado pode acontecer nesse arranhado, o donch e também esse dins, que fica interessante, e compreender o chiado dentro de um improviso. Você pode estar pensando também em toques que têm um espaço maior de tempo, por exemplo, somente pequeno. O que é 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 que é